É isso aí, estamos aqui no evento da Unidade de Guerrilha, eu a dois Só tenho que dizer que até aqui nos ajudou o Senhor E tudo aqui é Liga, Aliança É o Senhor que está no barco E foi o Senhor que nos trouxe aqui, o Senhor que concretizou essa aliança, essa amizade E eu queria dizer pra você que está vendo isso aí, ainda tem muito mais por fim Porque não para por aí A Unidade de Guerrilha é um ministério, a dois é outro, mas a gente está na mesma unção, na mesma pegada E é isso, se liga só no que tem por vir aí, sem pegada aí, estamos na unção Eu sou o local, o cara que fala é que o Senhor é bom, é que a Unidade de Guerrilha Aqui no Mano 12, diretamente com a Unidade de São Paulo E é isso aí, o Senhor é bom, é que o Senhor é bom, é que o Senhor é bom, é que é o Senhor é bom, é que você quer estar tão feliz aí Se você tem o Senhor é bom, é que você está no caro, é assim, tá na água, vai fazer a primeira vez aí Pode adeus, por favor, valeu Isso aí, pode adeus Boa noite.